Tô acreditado Caralho, olha só isso meu irmão Que coisa louca A bicha pausou na minha cabeça Vai com ela, seu pelotão Que coisa doida Maneiro demais Não tô acreditando nisso não Que doido Tchô rapaz, sai daí Olha, me dando as picadas Que doido Caralho Olha, tem que comer meu capacete rapaz